Boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live com a Flores do Vale. Eu e o Dilso hoje estamos com vontade, com vontade mesmo, então vem com a Flores do Vale. Então, vamos que vamos! Já tem gente aí com a gente, vamos lá! Fernanda Tefê, boa noite! Boa noite, Fernanda! Cinco pessoas ao vivo com a gente? É isso mesmo, Dilson? Sete pessoas, isso! Vamos que vamos, meu povo! Vamos chamar o pessoal, vamos compartilhar! Juliana Miller, boa noite! Ela fala de São João da Barra, Rio de Janeiro! Boa noite! Seja bem-vinda! Que é uma lima, boa noite! Boa noite! Rosangla Oliveira, oi! Boa noite! Boa noite! Vamos compartilhar a live, viu pessoas? Fátima Campos, boa noite! Vamos compartilhar para que a gente possa trazer muita gente hoje aqui conosco, não é? Quem entrou aí comigo ao vivo, vamos lá compartilhar, já estou aqui, ó! André Cláudia! Oi! Boa noite, casal mil! É André de Olinda, já que sou Lisboa, boa noite, ótima noite! Boa noite! Deus abençoe! Amém! Lu Costa, boa noite, professora Diana de Dilson, boa noite Lu! Boa noite, meu amor, estou aqui compartilhando! Maria José do Carmo de Olinda, boa noite, meus amores! Boa noite, Maria! Boa noite! Marilena Oliveira, boa noite! Boa noite! Vamos compartilhar, viu? Vamos compartilhar! É, boa noite, lindo casal, a Marilena Oliveira falou! Rosa Ribeiro, professora Rosa, boa noite, casal abençoado! Cheguei! Boa noite, professora! Boa noite, meu amor! Jadson Lisboa, saudade das lives, muita correria! Isso! Vamos lá, Jadson, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, de Face, de Instagram e tudo, viu? André, Cláudia, ela falou que é ela mesmo de Olinda, você mudou a foto, né? André, por isso que eu não te conheci! Cláudia Ramos, buenas tardes, saudações! Saudações, seja bem-venida! Graças! Tá vendo como eu presto atenção na foto do pessoal aqui? A André mudou a foto e já vi aqui que estava diferente! Pois é! Cleide Souza, boa noite, Nilce Dionete e a todos da live! Boa noite, Cleide! Boa noite, Cleide! Ana Cláudia Silva, ótima noite! Boa noite! Luiz Marina, boa tarde, maestra! Graças, meu amor! Edna Freita, boa noite! Boa noite! Marilene Gonçalves, boa noite, Flores do Vale! Boa noite, meu amor! Estou aqui compartilhando, vamos compartilhar a live com um bocado de gente! Vamos que vamos, meu povo! Lu Coxa, vim correndo de casa, da casa da minha mãe para assistir essa maravilhosa live! Eita, que benção! Ateliê da Xanda, boa noite, casal lindo! Boa noite, Xanda! Boa noite! E Delma Maria de Araújo, boa noite a todos! Boa noite! Lucília Corrêa, boa noite! Boa noite! Elisa Miranda, boa noite! Boa noite! Ezeny Vitório, boa noite, casal lindo e abençoado por Deus! Amém! Boa noite! Ana Paula Guedes, boa noite! Ana Paula de João Pessoa! Boa noite, Ana! Seja bem-vinda, meu amor! Maria Dores, boa noite, professora! Paz do Senhor! Amém! A paz! Cristiane Aguiar Gomes, boa noite, professora! Boa noite! Vânia Cacemiro, boa noite, queridos! Boa noite! Cleide Souza, disse que já compartilhou! Alcilane Castro, boa noite! Boa noite, Alcilane! Ana Cláudia Silva, estou aqui de olho! Fica aí de olho, mulher! E compartilha a live! Quantas pessoas estão ao vivo? Quarenta e três! Deusilane Félix, boa noite, meu povo! Saudades! Boa noite! Yara Peçanha, boa noite! Cheguei agora! O que você vai fazer? Vou fazer Papola Amanda! Regiane Gomes, boa noite, meus amores! Boa noite, casal abençoado! Boa noite, Regiane! Elta Fernandes, boa noite! Osana Souza, boa noite, professora linda! Boa noite, boa noite, seu Deus! Boa noite, Osana! Boa noite, Osana! E Dava Maria de Araújo, manda um beijo para minha neta Anitta! Ela está assistindo a live comigo! Boa noite! Beijo! Anitta! Cheira Anitta! Cheira Anitta! Yara Peçanha, boa noite, casal abençoado! Boa noite, Yara! Cristiane Feliciano, oi! Boa noite, casal! Boa noite! Jato Sulisboa, acabei de compartilhar! Andréa Cláudia, vocês fazem falta! Vocês fazem parte das nossas noites de sábado! Ah, que bom! Yolanda Bonfim, boa noite, professora! Boa noite! Yara Peçanha, não me deu boa noite! Claro que eu dei, Yara! Boa noite a todos que chamam comigo, ao vivo, aqui é mais uma live com a Flores do Vale, não é isso? Então vamos que vamos! Sem simpatia! Olá, boa noite para todo mundo! Um grande abraço de Mércia a Sem Simpatia! Boa noite! Mônica Pereira da Silva, boa noite, família abençoada! Boa noite! Olha só o que eu vou fazer hoje, ó! Boa noite, colega! São Papola Amanda, olha que coisa linda! Tá vendo? Coisinha linda! Quantas pessoas estão ao vivo? 44! 44! Cabe mais! Então vamos compartilhar a live! É... Hoje eu tô... Tô sem o... O WhatsApp nesse celular aqui, ó! Que eu tive que formatar ele, que ele tava muito... Pesado e tava sem... Travando! E aí eu tive que formatar e aí meu filho não conseguiu colocar o WhatsApp! Troquei de chip e tudo e não conseguiu colocar o WhatsApp! Então eu só compartilhei nos outros grupos! Então vocês é quem vão me ajudar! Compartilhando nos grupos de WhatsApp, compartilhando no Face, no Instagram, em todo lugar! Então me ajudem aí, tá bom? Yara Azevedo, boa noite, pró! Pai do Senhor! Boa noite, Yara! Daiana Oliveira, boa noite! Ivone Condé, boa noite, casal lindo! Boa noite, dona Ivone! Cláudia Santana, boa noite, família de Deus! Boa noite! Maria José do Carmo de Olinda, já compartilhei! Marta Oliveira, boa noite, flor! Boa noite, meus amores e obrigada por estarem compartilhando! Vamos compartilhar porque hoje tem sorteio, hoje tem sorteio de frisadores, hoje tem sorteio de pétalas pintadas e frisadas e é isso e hoje, hoje termina a promoção dos frisadores da Keliane Ribeiro Artes. Então quem ainda quer comprar, ainda estou disponível, viu? Até as 11h30 da noite, 12h, estou aqui, para fazer seu orçamento, fazer a venda, porque hoje termina a promoção, viu? A partir de R$200,00 em peças, você pagando a bicha, você já ganha R$40,00 em frisadores, se for pagar no cartão, você ganha R$30,00 em frisadores, escolhido por você. Então não perde tempo, vem comigo, vem com a Flores do Vale! Deuzilane Félix, já compartilhei esse anivitório também, já compartilhei com as colegas. Obrigada, meus amores! A Carla Núbia está mandando um oi! Oi, Carla! Edna Freita, amei os frisadores, já testei este frisão! São lindos, né? Olha para esse friso, vê! Que coisa linda! Frisadores de resina! Olha só! Aqui é assim, ó! Mato a cobre e mostro o pau! Frisadores de resina! Que é Liane Ribeiro Artes! Quer um orçamento? Chama Flores do Vale, viu? Não perde tempo! Chama Flores do Vale para um orçamento! Rosa e Silva, boa noite! Francisca Maria, boa noite! Olha que coisa linda essa folha! Boa noite, meus amores! Então são frisadores que frisam! Regina Oliveira Barros, boa noite! Lu Costa, acabei de compartilhar! Rejane Gomes, lindas! Professora Rosa Ribeiro, já compartilhei a live em vários grupos do Facebook e do Zap! Muito obrigada! Gracie, Gracie Lima Rosa, boa noite, professora! Sou de Macapá, boa noite, seu Dilso! Que Deus os abençoe sempre! Amém! Boa noite, Gracie! Olha só! Vamos dar uma pausa agora, né? Depois disso, retoma com os comentários! Vou ler o nosso Salmo, porque toda live minha, eu não começo minha live sem antes louvar o Senhor! Não é isso? Então, tudo posso naquele que nos fortalece! Então, vamos em frente, né? Hoje eu vou ler para vocês o Salmo 23! O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta! Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas! Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome! Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo! A Tua vara e o Teu cajado me protegem! Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos! Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice! Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver! Então, é isso, meus amores! Vamos louvar o Senhor, pedir a Ele bênçãos, saúde, paz e que Ele nos livre do laço do passarinheiro, da pessoa invejosa, da pessoa que lhe deseja o mal, da pessoa que quer viver na ruína! Então, só Ele pode nos livrar desse tipo de gente! Então, creia no Senhor e o mais Ele fará! Não é isso? Então, que a sua noite, a nossa noite, seja iluminada pelo Espírito Santo e abençoada por Deus! Então, boa noite! E beijos a todos! Baianinha Estesanato, linda Edjane Menezes, boa noite, abraço para vocês! Abraço! Maria Júlia Barbosa, Maria Júlia Barbosa, Maria Júlia, estou assistindo, boa noite, casal lindo! Boa noite! Boa noite, Júlia! Cleonice Ribeiro, boa noite, casal abençoado! Boa noite! Yolanda Bonfim, já compartilhei Regina Oliveira Barros, compartilhando agora, vai subir essa quantidade, pode ter certeza! Em nome do Senhor Jesus, eu creio e eu tomo posse! Andréa Cláudia Espinha, 64, subindo, já está em 81! Já tenho 82! Estou compartilhando, Cleide Souza, Dilson, manda beijo para minha filha Débora e meu neto Nicolas, que também estou assistindo! Eita coisa boa! Débora e Nicolas, um cheiro! Sejam bem-vindos, crianças abençoadas! Beijo! Andréa Cláudia, já compartilhei, Maria Dori, já compartilhei, Maria Dori... Olha só, quando eu falei nas crianças, eu me arrepiei todinha! Criança é bênção, né? A Lédia Silva, adoro o seu trabalho, são lindos! Obrigada, meu amor! A Bateria da Xanda, já compartilhei, Vône e Felizberto, boa noite! Cheguei, estava com saudade, amo essas aulas! Boa noite, meus amores! Olha só, hoje eu vou usar três frisadores, vou usar a papola Cintia P, a papola Cintia conjugada P, essa papola Cintia, ela é 17 reais, vou usar a papola Selvagem, papola Selvagem, ela é 32 reais, e vou usar a papola Amanda, ela é 42 reais. Então, se você quer um orçamento desses três frisadores, o kit dos três frisadores está por 91 reais, 91 reais! E hoje, você adquirindo ele, hoje, e completando 200 reais em peças, 91, você colocando mais, 109 a mais, escolhendo mais frisadores, completando os 200, você ainda ganha de brinde da empresa, 40 reais você pagando a vista e 30 reais você pagando no cartão. Então, até hoje, promoção valendo, até meia-noite, então vem, vem comigo! A Idelma Maria está dizendo, minha neta Anitta, está dizendo que ama seus arranjos, Dionete! Eita, obrigada Anitta, Deus abençoe! Jogiziane Moura, boa noite, cheguei a tempo? Chegou, meu amor, conheço agora! Maria Aparecida Parra, boa noite, Dionete Dilson! Boa noite! Elisângela Ellen, boa noite, família Flores do Vale! Boa noite! Keliane Ribeiro Artes, boa noite, Dionete Dilson! E pessoal, que Deus abençoe essa live! Boa noite, Keliane! Amém, boa noite, Keliane! Maria Vianês, olá, boa noite! Boa noite! Ida Souza, boa noite, uau, lindos! Boa noite! Que linda essa, essa filha, essa filha, eu acho que era o que ele dizia, essa folha, amei! Isso, é! A Lélia Silva, boa noite! Boa noite! Rosângela Bela de Lima, boa noite, casal maravilhoso! Keliane, compartilha a live lá no grupo, Keliane! Cleide Xavier, boa noite, meus amores! Rosa Dilma Souza, boa noite, casal abençoado! Boa noite! E Débora Maria, já compartilhei! Fiz o molde da papola cíntia conjugada P, cortei no EVA verde e mergulhei na anilina salizil verde, que a gente vende, viu? Fiz o molde da papola selvagem, mergulhei o EVA verde, no amarelo... Keliane, você compartilhou! Tá, obrigada! Mergulhei na anilina amarela e depois no verde e ficou essa nuance assim, ó! Que linda! Perfeita, viu? E a papola manda, eu recortei um quadrado pra que eu não perca o friso do meu... Do meu... Da minha flor! Da minha flor, viu? Porque se você fizer o molde, quando você esquenta, se não for um EVA bom, ele vai encolher. Então, pra que você não perca o friso do seu... Da sua flor, corta um quadrado, que aí fica bem melhor, né? Aí, o que foi que eu fiz? Esse EVA é a cor dele mesmo, eu não pintei. Já esse daqui, que eu vou fazer o miolo da nossa flor com a papola cíntia... A senhora amarela vai ter cortado a anilina. A anilina é 10 reais, viu? Eu vou usar a papola cíntia pro miolo da flor e pra sépala da flor. Cortei um quadrado de um EVA nessa cor, ó, lavanda, um lilás clarinho. Mergulhei no álcool e depois no roxo. Aí, ficou assim, ó, mesclado a cor, tá vendo? E é isso. Marlene Menes, boa noite, casal! Que Deus abençoe vocês e família! Amém! Lady Xavier, eita glória! Sueli Salete, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Sueli! Ó, já coloquei minha sanduicheira pra esquentar, já tá quentinha. Então, a gente agora vai começar a frisar, tá certo? 121 pessoas ao vivo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live com a Flores do Vale. Então, cola em mim, cola em mim que é sucesso! Betinha e Gabriel, boa noite, Diana. Que Deus abençoe você e sua família! Amém, meu amor! E vão compartilhando! 129 pessoas vão compartilhando que eu quero essa live bem recheada de pessoas abençoadas! Beijos a todos e vamos frisar! Tarelima, boa noite, casal abençoado! Vira pra mim! Socorro Silva, boa noite, Dionete! Boa noite! Arlete Brasil, boa noite, professora Dionete e seu Nilson! Boa noite, Arlete! Olha só, eu vou começar pela folha... Boa noite, Arlete! Vou começar pela folha Papola Selvagem. Essa folha, ela é 32 reais, viu? Como eu disse, peguei o EVA verde, mergulhei no amarelo e depois no verde. E ficou essa nuancezinha, ó! Que linda! Olha como ela...